Olá pessoal, finalmente voltei para o YouTube a pedido de muitas famílias e olhem que eu fiquei lisonjeada por tanta gente que me pediu para voltar ao YouTube. É que eu acho que não tenho jeito nenhum mas vocês até dizem que faço algumas coisas interessantes por isso, bora lá tentar outra vez. Hoje trago-vos um vídeo que é mais ou menos um algo de saldos. As coisas que eu comprei nestes saldos, vocês sabem, eu amo saldos, sou sucker for saldos e vou-vos mostrar algumas coisinhas que eu aproveitei e que vocês ainda podem aproveitar porque ainda não acabaram os saldos. Eu vou começar pelos acessórios. Comprei alguns acessórios, não comprei muitos, eu não sou de comprar muitos acessórios mas fui à Thali e acabei por ver estes brincos lindíssimos que eu já andava a querer uns. São assim e eram 3,99 e eu acho que os comprei por 1,99 ou alguma coisa assim. Eu queria já comprar no Ebay mas estavam a um preço bastante... bastante baixo. Oh! Bastante baixo na Thali. São os pendentes para pôr... no nariz. Mas não teve saldos mas foi 3€ e foi na Primark. Eu queria uns óculos que estivessem na moda agora para o tempo que está a ficar mais quente. Agora no departamento de roupa, que eu sei que é o que vocês gostam de ver, comprei este Bomber e esse não é bem branco. Ele é assim, casquinho de ovo e tem aqui esse meio almofadado e é bastante quentinho. Eu normalmente, agora com o tempo um bocadinho mais quente, eu uso só com uma t-shirt por baixo porque eu morro de calor. Eu comprei na Berska, deixem cá ver... Era R$ 22,99 e eu comprei a R$ 5,99 da Berska. Mais uma coisa que eu comprei agora é a minha... Inner Geek. A minha Inner Geek voltou quando eu encontrei este... esta t-shirt... Do Pikachu, de Pokémon, agora com a nova moda de Pokémon GO. Ela era R$ 7,90 e eu comprei a R$ 3,99. Eu sei que ainda é um bocadinho caro para t-shirts, mas... Ok. Mas eu queria mesmo uma e era a única. Ainda tem aqui umas nodas que eu tenho de tirar. Comprei e acho que vai ser awesome para usar no verão com as minhas novas calças. Mas pronto, eu queria uma t-shirt do Pikachu e esta foi a minha favorita. Foi a que eu encontrei e que gostei mesmo. Foi na C&A já agora. Eu sei que a Primark também tem, mas esta foi na C&A. No departamento também das t-shirts. Comprei... Óbvio. Eu quis Tokyo. Óbvio, Leonor. Cansas-me. Tokyo... O que é que tem? Tokyo, London and Paris. Ainda não fui a Tokyo. Só fui a Nagoya. Pô, só quer dizer, vou ao Japão e não vou a Tokyo, mas pronto. Já fui a London e a Paris. A Paris é a minha cidade favorita do mundo inteiro. Esta eu comprei na Poole e era 7,99 e eu comprei a 1,99. Ela é meio... Ela não é t-shirt comprida, ela é meio crop top, mas isto é um S. Se houvesse o XS eu tinha comprado o XS porque ela é bastante larga, como podem ver. Acho que é mesmo para ficar tipo o s-shirt e que também vai ficar bem com as minhas calças que eu da canal vou mostrar. Tudo fica bem com as calças que eu vos vou mostrar. Mais coisinhas. Ah, mais C&A. Eu devia ter feito isto por loja, mas não foi mal, foi mal. Comprei esta... Isto é... Isto é meio vestido, meio camisa. Olha o comprimento dela. Enorme. Mas adorei. Ela é branca e isto é mais pó no escuro, não é tanto pó preto. E está super na moda. Riscas... Tenho aqui um cabelo. Sempre. As riscas ou os padrões só minimalistas estão super na moda, então eu trouxe. Ela fica bem até com leggings. E deixei cá ver... Também foi na C&A. E ela era R$19,99. R$19,90. E eu comprei por R$5,99. Ainda é um bocado cara, mas como é assim tão comprida e era a única... Sim, vejam só. Isto é um 46. Eu quando gosto da roupa eu até compro a mais larga. Eu não me importo. Eu modifico-a ou consigo usar mesmo larga. Não me importo. Mas adorei completamente. E já sei que provavelmente a minha mãe vem cá e vai-me roubar. Pronto. É sempre assim. Mais umas leggings. Vocês... Não fazem ideia da quantidade de leggings que eu estrago. É um buraquinho ali. É um rasgão ali. Quer dizer... Eu fiz a minha árvore natal este ano e uma das pontas das achas de árvore natal estava de fora. E aquilo é metal. É ferro. E eu baixei o joelho e só vi... É que rasgou a minha pele e rasgou... Um buracão enorme nas leggings. E eram as minhas leggings favoritas. Tive de comprar outras. Pronto. Estas também são da C&A. Tem aqui um pormenorzinho tipo em fake leather. Tem aqui uns bolsos falsos. Obviamente. Eles não sabem fazer bolsos. E elas eram R$ 24,90. E eu comprei a R$ 5,99. Eu comprei esta... É... Deixa eu ver. Eu acho que esta é da Bershka. Sim, Bershka. Eu este ano fui à Bershka. Há muitos anos que eu não ia à Bershka comprar coisas. Porque eu sempre que ia lá os saldos estavam tão caros, tão caros. E eu achava tipo... Eu prefiro ir tipo a ser a H&M. Onde quer que seja. E este ano... Por acaso comprei mais coisas na... Na Stradivarius e na Bershka do que na H&M, por exemplo. O que é estranho. E tem aqui... Ela parece bem... Bastante larga. Mas não é. Isto é para estar... Como podem ver... Isto é para estar assim... Super descreído nos ombros. E estas são as alças. Pronto. As manguinhas. Que tem aqui. E... Acho diferente. Comprei por achar diferente. Porque eu já tenho demasiadas camisolas cor-de-rosa. Claro. Demasiadas camisolas cor-de-rosa. E eu queria ir a comprar brancas. Falhei miseravelmente. Falhei. Mas comprei esta blusinha. Ai... Desculpa. Tenho aqui as alcinhas. Ela... Não é bem rosa. Isto é tipo um rosa velho. Meio marrom. Com o pormenor aqui da renda. Ela também era mais ou menos o preço daquela. Sim. Era do mesmo preço. 17,99. Eu comprei a 2,99. Agora vamos para as calças. Estas eu comprei. Ainda não são aquelas que eu vos falei. Ainda não são. Estas eu comprei na C&A. Estavam... A 14,90. E estavam... A metade do preço. Tem 50% de desconto. Por isso fica... 17 e qualquer coisinha. Atenção. Nossa, Leonor. Nossa. Estética e qualquer coisinha. E são assim... Meio rosa. Meio lilás. Eu quero um batom desta cor. Eu ando morta por ter um batom desta cor. Mas não encontro em lado nenhum. Os detalhes são todos em rose gold. Finalmente vêm aí as calças que eu vos tenho falado. São tipo mum jeans. E eu andava à procura delas há... Nossa. Desde que saiu... Desde que comecei a ver toda a gente a usar mum jeans com saltos altos. Estes são super confortáveis. Eu comprei com um tamanho acima do meu. Para ficarem mais lúcido aqui na parte da coxa. Eu faço uma dobra em baixo para ficarem mais curtas. E adorei completamente. Adoro-as. São tão confortáveis. São tão estilosas. Eu já usei tipo 3 dias de seguida. O que vale é que quase ninguém me vê na rua. Por isso posso usar mais vezes ainda. Eu não sei quanto é que elas eram. Não consigo ver. Mas comprei-as a 6€. E agora no departamento de vestidos. Vocês sabem que eu adoro vestidos. Este comprei também na CIA. E este vestido... Ninguém me consegue dizer a cor exata dele. Ele é meio dourado, meio prateado. Ele está no meio. Provavelmente vocês vão ver meio prateado. E eu aqui vejo meio dourado. Ele é do departamento de seleção de criança. Ele não é muito comprido nem é muito curto. Ele fica um bocadinho acima do joelho só. Talvez use isto no dia dos meus anos. Porque 4 de Março está quase aí. E vou sair à noite. E se calhar use este vestido. Ele era 14,90. Eu comprei a 5,99. Como podem ver isto é mesmo de criança. E agora outro vestido. Sucker por vestidos. E este vestido é mesmo de gala. E até parece um vestido de... Uma camisa de dormir até. Foi na H&M. Foi a única compra na H&M que fiz este ano. Não sei o que é que se passa. Não tenho visto nada engraçado lá. Ou as coisas são muito caras. É este vestido aqui. Vocês... Claro que não vão conseguir ver. Ele é enorme. Ele é mesmo até ao chão. Está aqui esta parte. A parte da frente. Que eu uso sem vestido. Porque ele só fica bonito sem vestido. As costas são abertas. É mesmo até ao fundo das costas. E tem aqui estas. Fui experimentá-lo só porque ele era bastante barato. Ele era 19,99. Não era assim tão caro. Eu comprei o a 11,99. E eu fui experimentá-lo só mesmo porque ele era 11,99. E eu... Ah pronto. Olha. Vou experimentar um vestido deste que nunca... Nunca experimentei. Nem sei como é que não fica. Fui experimentar e... Apaixonei-me. E estas botas... Botinhos. Foi a mora à primeira vista. Isto foi. Nascerá de vários. Nascerá de vários do Colombo. Porque o resto... Eu nem sequer nunca as tinha visto. E adorei-as completamente. Esta é a parte de fora. Sim. O feijo está na parte de fora. Fica giro. Mas é péssimo para calçar. Estas eram... 39,95. 39,95. E eu comprei-as por 15,99. Ainda estavam um bocado caras. Mas... Era o único 37. Que havia imensas botas. Vocês... Assim... Quando eu digo imensas... Eram... Prateleiras e prateleiras e prateleiras cheias destas botas. Só que... O único 37. Mas vamos... Foi... Assim... A minha época de saldos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa comentem. Se quiserem perguntar alguma coisa comentem. Os saldos acho que vão até dia 28. Se não me engano. E ainda falta uns diazinhos. E pronto. Espero que tenham gostado. Novamente que eu tenha voltado... Com os vídeos. Voltado a fazer vídeos. Não sei se vocês querem ver mais. Se tiverem... Algumas sugestões deixem cá em baixo. Eu tenho ali... Para fazer um... Spicy Ramen... Challenge. Que querem ainda fazer. Já está ali. Há quase um ano. Eu tenho que comer. Para aquilo não expirar. E não sei de que tema que querem que eu falo nesse challenge. Enquanto estou a comer um ramen picante. Eu... Odeio picante. Eu fico cheia de calor. Fico super vermelha. Eu... Começo-me a arranhar toda. A sério. Hum... E pronto. Digam-me do que... Deem-me ideias. Se... Se... Gostaram deem-me ideias. E... Estou contente por ter voltado aqui ao... Ao YouTube. Hum... Beijinhos. Obrigada por tudo. Amarela. E não gasta alas por sua erva não Vira até para lá. Vamos lá, tchau! Saiba...